O prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, fez a entrega das telas interativas em visita à EMEB Geraldo Pinto Duarte Paz, na manhã desta quarta-feira. Foram adquiridas no total de 68 telas interativas para 49 escolas do ensino fundamental. Uma visita excelente com crianças extremamente inteligentes, crianças que de fato fazem a diferença no município de Jundiaí. As telas interativas fazem parte de um projeto institucional e poder dotar de tecnologia as escolas nesse instante em que o híbrido será presente na vida na nossa comunidade estudantil. Então toda a tela interativa, todos os Chromebooks entregues, o modelo do Rob entregue em outras escolas, tem esse conceito, o conceito de aplicar para as crianças aquilo que tem relação com a modernidade e a inovação na educação. Sem esquecer daquilo que Jundiaí pratica, que é a educação associada à natureza, ao desemparedamento da atividade escolar. O ano letivo de 2022 é marcado pela chegada das tecnologias educacionais digitais na rede municipal de ensino. Os equipamentos chegam para aprimorar a educação de boa qualidade e proporcionar o ensino híbrido. O programa Escolhe Inovadora, cada vez ele melhora a performance de ensino, isso é uma conexão direta do nosso aluno com o futuro. Ter os Chromebooks, a tela interativa e toda a tecnologia à disposição dos professores e dos alunos faz com que a aula realmente fique mais atrativa, com que o ensino fique mais qualificado e ao final do dia, naturalmente, as crianças estão aprendendo muito mais. A gente pode perceber aqui, inclusive na prática, o quanto isso está evoluído. E agora, com a ajuda da tecnologia, nós vamos realmente dar um passo além. Parabéns a todos os alunos que já estão usando e estão gostando muito dessa nova tecnologia da cidade inteligente. As telas interativas permitem que os professores possam utilizá-las para pesquisas, para escrever, como em um quadro branco, disponibilizar imagens, vídeos, arquivos, além de acessar a internet e até mesmo espelhar atividades de outros equipamentos móveis, como os tablets. A tela interativa chegou para a gente na semana passada e a gente já começou com o uso e a aceitação foi imediata. Os alunos adoram, durante as aulas eles querem vir, querem responder. Eles têm muito mais interesse, participação. Então, para a gente, e uma tecnologia bem intuitiva, uma vez que eles vêm, eles já aprendem, já querem voltar. Está sendo muito interessante o nosso trabalho. O município investe para que os estudantes da educação municipal possam estar preparados para o futuro mercado de trabalho. Jundiaí fez um investimento de 12 milhões em tecnologias educacionais. E os alunos estão adorando os novos equipamentos. E a lousa interativa é bem legal, porque a gente aprende melhor. E, para mim, é melhor que o caderno. É bem legal para mim, que é melhor para o estudo das crianças. Eu acho legal. Facilita muito nossos estudos, né? Porque, em vez de a gente ficar todo dia escrevendo no caderno, a gente consegue trabalhar junto, pensar junto. E ela funciona muito bem, ela funciona super bem. A gente pega o lápis e a gente escreve as respostas, às vezes, né? E a gente faz sempre, às vezes, as nossas opiniões, né? Porque todo mundo pode fazer as suas opiniões. Por causa que tem o lápis, tem o apagar, né? Aí é muito legal, porque a gente está todo dia usando. É muito bacana. E aí E aí E aí Amém.